Boa noite igreja Hoje tenho um convite especial pra todos vocês Também tá um pouco difícil de falar Mas nós, acho que nós como igreja estamos entendendo Como Deus tem se movido, a vontade dele Como o pastor pregou, outro dia sobre o Salmo 150 Nós entendemos que nós somos seres dançantes E hoje eu quero convidar você a dançar Eu vou estar aqui na frente, vou ser como espelho pra vocês E vou estar fazendo um movimento simples E vocês tentem E isso, gente, é muito forte espiritualmente Porque eu entendo que quando a gente se move O Espírito Santo se move também E existe essa adoração com dança E às vezes a timidez Ou o jeito que você é Fica mais tímido, parado Mas eu convido hoje a você experimentar A dançar em espírito E aqueles que têm ouvido pra ouvir Ouça o que o Espírito diz à igreja Amém? 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 salvação e a ti me renderei se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada temerei tu és santo ó Senhor tu és digno de louvor só em ti confiarei eu nada temerei em frente eu irei pois eu sei que vim vestar e o dia voltará do céu pra nos buscar pra sempre reinar aleluia tu és a minha luz a minha salvação e a ti me renderei se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada eu nada temerei tu és tu és santo ó Senhor Senhor, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E o dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E o dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em Ti confiarei, eu nada temerei Vem Jesus Vem Jesus Maranata, olha Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, olha Vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, olha Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, olha Vem Senhor Jesus Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei Em que viver estás Em que viver estás E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Aleluia